Vesha, como ousa continuar com esta guerra? Acabe com isso imediatamente! Por que não vem aqui acabar você mesmo? My God, eu preciso de gás! E aí, rapaziada, como é que vocês estão? I'm Brazil, is everything okay? Tá tranquilo sim, States. Ai, mó paz! Ah, parece que está mesmo, Onyami. O que foi que houve? Ah, nada não. Só acabei de sair da eleição mais tensa da minha vida. Já tá ficando biruleime. Ai, que delícia que é esticar as pernas que eu não tenho. Oh, very nice! Ah, felicitação, Brasil! Ah, posso ouvir? Ai, obrigado, gente. Que isso, para. Obrigado. E aí, filho, onde estávamos mesmo? Ah, é... RUSSIA! Americanzinski! Força isso, amiguinha China! E eu pagar caro para isto! Já disse para tirar olhos de Taiwan! Anodio, alguém nos ajude! Eu quero o meu carro! É tocar e eu quero o meu carro, gente! Como é bom estar de fora!